A dupla não esteve junta dentro de campo, mas juntos garantiram a vitória tricolor. Gol do Cássio no primeiro tempo, entra Lúcio no lugar do Cássio e o que acontece? Golaço do Lúcio. Numa pinta com estilo categoria de perna direita forte no canto do Thiago Rocha. Esse grupo maravilhoso me apoiou no momento que eu tanto precisava, então eu disse que não ia abaixar minha cabeça, apesar de muitas críticas. Há duas semanas atrás eram muitas críticas que a gente não tinha nove. Hoje os dois nove definiram o jogo, então isso é muito importante para o treinador. Três gols na conta de Lúcio Maranhão na temporada. O Cássio tem quatro. E aí, quem é que fica com a noite?